Convido agora uma pessoa que traz um tema que não deveria ser polêmico, mas infelizmente é, na nossa sociedade. Andréia Terra Valle, ela é farmacêutica, pós-graduada em canábis medicinal e consultora canábica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu coração eixo de amor quando eu sou assim, convidada para participar de um evento, onde a gente fala de diversidade, né, e de juntar essas diversidades para acolher, digamos assim, né. Bom, com a canábis medicinal, né, a gente também tem o tema da demonização dela, digamos E foi através das mães que essa planta surgiu agora numa terceira fase, que é de 2015 para cá. A Cannabis já vem sendo usada no mundo há mais de 4 mil anos como terapia, como medicina, mas sempre existiu aí o preconceito e a falta da inclusão, digamos assim, dela na nossa rotina, na nossa vida. Eu mesma uso o Cannabis medicinal, eu tive uma etapa da vida onde eu tive depressão e foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre Cannabis e foi a partir daí que ela desenvolveu em mim toda essa terapia e para mim uma missão passar a palavra, né? Falar com as pessoas sobre, para que ela possa ter uma opção terapêutica, que ela possa saber que essa opção terapêutica existe e é por isso que eu agradeço aí a Vanessa por me ter convidado, eu sempre estou presente, quero estar presente, porque eu vejo essa minha fala como uma missão, né? Então hoje a Cannabis está sendo usada para várias patologias, Parkinson, Alzheimer, depressão, autismo, ansiedade, porque ela tem um sistema que foi descoberto só nos final dos anos 90, que chama sistema endocannabinoide, que ainda não foi estudado aí, alguns médicos ainda nem sabem que esse sistema existe, mas ele existe e ele não vai sair do nosso banco, por isso eu sempre falo que Cannabis não é moda, é simplesmente a evolução de uma terapia, é a medicina para mim do futuro, onde a gente trabalha aí como uma medicação natural, orgânica e muito sustentável, até mesmo aqui no Brasil, embora a gente ainda não possa plantar, né? Então eu queria só nessa fala dizer que essa medicina exige, que ela está revolucionando várias pessoas, que está trazendo aí qualidade de vida, ela realmente não cura, mas ela traz qualidade de vida, ela diminui o que, o efeito que aquela patologia traz e isso já é de grande valia, digamos assim, e que ela não pode ser mais negligenciada, uma vez que a gente já descobriu que esse sistema endocannabinoide existe e que ele faz aí a homeostase do nosso corpo, que seria o equilíbrio do nosso corpo. Então eu agradeço a todos vocês, é um prazer estar aqui, conte sempre comigo, porque para mim é uma missão divulgar a palavra com relação a essa planta que foi tão demonizada por tanto tempo e que até hoje ainda a gente replica comentários ou informações erradas sobre ela. Então trago para vocês aí a possibilidade de estar entrando em contato comigo para a gente conversar mais, para a gente poder falar mais sobre, para que a gente não tenha mais a ignorância em relação a uma planta tão poderosa quanto a cannabis medicinal. Obrigada, gente! Obrigada, gente!